Policiamentos e mercados de drogas. O que a gente vai observar no Brasil? Como é que o mercado de drogas da classe média é policiado? Ele é subpoliciado. Absolutamente subpoliciado. E é um mercado de drogas pouquíssimo violento. O mercado de drogas da classe média é pouquíssimo violento. Você não tem morte. Porque a lógica desse mercado de drogas não é a lógica da consignação, mas é a lógica do pagamento adiantado. E a lógica do prestígio que funciona como elemento de controle do comprador e do vendedor. Como é que o mercado de drogas é policiado nas periferias? De forma absolutamente violenta. Então, as polícias acabam sendo um elemento que inflama o mercado de drogas. O mercado de drogas, que já é problemático, porque ele é baseado em consignação, uma pessoa pega em consignação para vender. Se ela perder, foi roubada, consumir parte. O que ela tem que devolver para quem vendeu para ela pode gerar mecanismo de retaliação? Por outro lado, a polícia, essas apreensões... Eu tenho um estudo aqui com 14 mil apreensões de crack na cidade do Recife. Pesquisador da área de farmácia fez uma tese de doutorado e está trabalhando uma base de dados. A média de apreensão é de 3, 4 gramas. Então, não está se prendendo como traficante. Você deve ter traficante com essa pessoa. Essa pessoa tem uma espécie de camelô na rua, você está traficante. Então, é entender que a polícia, quando gera esse tipo de dívida, ou quando ela faz setores da polícia, faz certos tipos de acertos, ganhando bonificação por apreensão de drogas de um lado, e fazendo acerto, como se tiverem drogas por outro, ela acaba tornando os mercados de drogas nas classes populares muito mais violentos. E quando vai investigar homicídio, a polícia não investiga homicídio, via de regra, nas camadas populares, quando acontece um homicídio de qualquer natureza nas camadas médias, então nós estamos vendo a relação de desigualdade de polícia, o policiamento dos mercados de drogas. Então, nós precisamos construir, e aí isso é uma resposta à questão, o que nós precisamos fazer é construir o seguinte, as formas de policiamento, em qualquer mercado, lícito ou ilícito, elas têm que estar voltadas para a garantia da vida. Isso é urgente, porque nós não podemos esperar a superação da desigualdade, da pobreza, para que as pessoas não morram. A gente precisa evitar que as pessoas morram amanhã. Nós precisamos ter mediadores de conflito, que diagnostiquem no bairro dois grupos que podem entrar em conflito, porque são grupos armados, e impeçam isso, e por isso que a gente tem que ter um sistema com participação comunitária, que as pessoas não podem morrer amanhã, porque, primeiro, que esse país não conseguiu reduzir a desigualdade em não sei quantos anos. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, buscamos reduzir a desigualdade, criamos condições de entrada do Estado de uma forma ampla, não só através da polícia, nas periferias, ao mesmo tempo, nós temos que ter um tipo de atuação policial que não inflame e não provoque mais morte, que garanta a vida nesse espaço. Se não, esses passam a ser espaço de morte, de morte das populações pobres, negras, periféricas. Então, por isso que eu gosto de mencionar que a política de segurança é tão urgente quanto a redução da desigualdade, o acesso à educação e garantia da saúde. E no meio ambiente. Por quê? Porque a polícia, hoje, além de matar, muito... A polícia, obviamente, em algumas situações, a polícia, para defender-se, ou para defender alguém, ela pode matar. Mas as polícias brasileiras, elas matam de uma forma que é absolutamente fora de qualquer parâmetro civilizatório. E, ao mesmo tempo, a atuação dessas polícias, ela não garante a vida nesses mercados. O objetivo da atuação policial em qualquer mercado não deve, listo ou ilícito, e deve ser a garantia da vida, de um conjunto de valores, e isso deve ser realizado através de técnicas e procedimentos que já estão colocados aí. Então, reduzir a violência é, obviamente, garantir a redução da corrupção, garantir políticas de educação, de saúde, garantir mecanismos de projeto de Brasil que nós não temos mais nesses últimos anos. Mas a gente precisa ter um projeto específico para a área que incorpore policiais, pesquisadores, gestores das mais diversas políticas públicas, desenhando de forma cirúrgica, quase como uma compultura, esses mecanismos que vão desarmar a violência e vão permitir a formação de laços de coesão social e não permitam que ela reproduza.